Asas que dão segurança aos nossos voos, que controlam 22 milhões de quilômetros quadrados de espaço aéreo. Asas que protegem e defendem, que transportam o que for necessário a quem precisa, não importa a distância. Asas que buscam e resgatam, que desenvolvem alta tecnologia nacional. Asas da FAB são seus aviadores, são os seus militares, são as asas do Brasil.